O Loto Quem fica não pensa em voltar Afeição à primeira vista O beijo batom que não vai mais soltar A expressão do rosto identifica Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh oh Avisa lá que eu vou Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh oh Avisa lá que eu vou, avisa lá Avisa lá que eu vou chegar mais tarde Vou me juntar ao Holodun que é da alegria É denominado de vulcão O estampido é com o nos quatro cantos do mundo Em menos de um minuto, em segundos Nossa gente é quem bem diz, é quem mais dança Os gringos se afinavam na folia Os deuses igualando todo encanto Toda trans, os ataplãs, os tambores gratificam Quem fica não pensa em voltar Afeição à primeira vista O beijo batom que não vai mais soltar A expressão do rosto identifica Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh oh Avisa lá que eu vou Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh oh Avisa lá que eu vou Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh oh Avisa lá que eu vou Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh oh Avisa lá que eu vou Transcrição e Legendas Pedro Negri